Hoje é dia de comprinhas aqui pra loja e é claro, eu vou levar vocês. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou dona da perfumaria Magazine Beauty. E hoje nós vamos aí às comprinhas, porque eu tenho que enfeitar a vitrine pro dia dos namorados. Ainda tá com a temática que eu pus essa semana e eu vou trocar. Vou comprar alguns enfeitinhos pra loja, algumas coisinhas pra kit. Então meus amores, eu vou levar vocês comigo. Mas antes, muitíssimo importante você deixar aqui o seu like. Que me ajuda muito na divulgação do meu trabalho e me seguir lá no Instagram. Arroba Magazine Beauty ponto GV Também não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum dos vídeos. E bora lá agora. Deixa eu... Hoje vai ser meio estilo vlog e tal. Ah, outra coisa. Eu quebrei o suporte que eu utilizo pra prender o celular e gravar. Quebrei? Quebrei. Nego? Não. Mas hoje também eu vou aproveitar e comprar um novo lá. É por isso que eu tô gravando assim, meio tipo vlogger, né? Mas vamos lá. O que vale a boa intenção. E deixa eu já responder o que vocês me perguntaram, que eu tava esquecendo. Como que eu faço quando eu vou sair da loja? Bárbara, você fecha a loja? É, gente. Infelizmente eu sou... Né? Eu sou uma só. Mas eu utilizo essa folhinha aqui. Por favor, chamar na loja ao lado. Obrigada. Então, gente. Na loja ao lado, trabalha minha rimã. Minha rimãzinha. E eu vou deixar aqui o meu aviso. Ela tem a chave da loja. Quando chega cliente, chama ali na loja ao lado. E ela atende pra mim. Que o importante nessa vida, meu amor, é não perder vendas. Então eu vou prender ali agora. Vocês vão ver como fica. Peraí que eu já volto. Vamos lá. Eu sempre deixo a plaquinha pro aberto, né, gente? Porque afinal de contas a minha irmã atende se chegar alguém. Ah lá, preguei agora. E aqui é a loja que trabalha a minha irmã. Então a minha irmã fica pra mim. Inclusive, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Tô indo, tá? Olha, essa é a loja ao lado. E aí eu saio, deixo a chave com ela. Vou até beber uma aguinha antes. Quer alguma coisa lá do centro? Nada. Nós vamos fazer a decoração amanhã da vitrine. E eu vou postar no canal domingo. Ah lá, ó. Ela já tá aqui só nos preparativos, ó. Tá colando o coração? Vou colar ele assim. Hum! Aí você vai pendurar, né? Ai, que lindo que ficou. Pois é. Então eu tô indo lá, tá? Parada. É aqui na loja. De trecos. Muitas coisinhas. E aqui eu gosto de comprar os potinhos prontos. Os potinhos de plástico. Eu vou dar uma olhadinha se eu acho. Porque da última vez não tinha. Então já viram, né? As vezes tem, às vezes não tem. Era tipo umas cestinhas assim, ó. Só que era mais delicadinha, mais bonitinha. Essa aqui não dá pra usar. Tem que ser um pouco mais delicada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Hoje tá péssimo. Hoje tá péssimo. A menor que eu achei foi essa aqui. Dá pra fazer um kit estilo uma cesta. Ficaria bonito. Mas ela é R$6,90. Eu tô achando caro. Porque a cesta mesmo que eu compro, ela custa R$5. Então, acho que não vai rolar. O que eu comprei era assim. Estilo essa aqui. Só que era pequenininha, delicadinha. Ficou lindo os kits que eu fiz. Porém, hoje eu não dei a mesma sorte. Então, vou olhar outras coisas aqui. Vou abandonar. Porque senão o tempo passa. E eu tô só procurando algo que não tem. E aí já viu, né, colega? Tempo é dinheiro. Então, deixa eu procurar aqui umas outras coisinhas. Opa, meu Deus do céu. É isso que dá a fazer vlog, gente. Possivelmente você pode estar quebrando a loja e ter que pagar. Vamos seguir o fluxo aqui. E se eu achar mais alguma coisa que eu tô procurando, eu mostro pra vocês. Oh, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais fofa. Foi estilo esse que eu comprei da última vez. Só que um pouco maiorzinho. Esse aqui é muito pequenininho. Não dá pra fazer nada. Mas fala sério. Isso não é muito fofo. Esse aqui, de dois reais, já daria pra fazer... Colocar um sabonetezinho unitário. E fazer uma lembrancinha. Mas agora o foco não é esse, né? É dia dos namorados. Mas talvez depois eu faça com essa aqui, ó. Elas são coloridas. Tem cores bem lindas. Colocando aqui um sabonete com a tag. Mais alguma coisinha, sabe? No saquinho. Eu acho que ficaria bem bonitinho. Mas não pra hoje. Olha essas aqui. Que lindas. Olha só. Elas saem a cinco reais. Elas são coloridas. Dá pra fazer um kitzinho rústico bem lindo. Eu gostei. Mas como agora o foco é dia dos namorados, aqui cabe muito pouco produto. Não compensa levar agora. Mas eu achei elas lindas. Olha essa rosa. Dá uns kits bem bacanas aqui. Tem de todas as cores. E tem crua também, né? Desse jeito. Ou desse jeito aqui. Vai ser mais uma opção que eu vou avaliar pra próxima vez que eu voltar aqui. Tem esse aqui também, ó. Mas eu sinceramente achei que o daqui é muito mais bonito. Pelo mesmo preço. Eu levaria este. E tem as caixas prontas. Olha só. Pra quem quiser fazer um kit grande. Tá vendo? E essa sim tem aqui já de amo você, de coração. Mas gente, sinceramente. Olha o preço. Cara, R$10,90 já é um produto que eu colocaria no kit. Eu acho muito caro pra dar em uma caixa. São lindas. Não tô desmerecendo. São muito bonitas. Mas o valor não vou levar. É, colega. Eu tô começando a ficar um pouquinho desanimada. Porque tudo que eu precisava aqui tá, tipo, bem fora do meu orçamento, tá? É, não sei. Não sei como é que vai ficar. Eu vou dar uma olhada nas flores agora. Porque talvez as flores eu ache num preço bom. Porque tá complicado. Vou olhar as flores aqui agora pra ver se salva a pátria, né, gente? Porque até agora eu não achei nada aqui. Eu acho essas aqui muito pequenininhas. Essas aqui são maravilhosas. Eu acho elas super, assim, a cara de um kit meigo. Mas, gente, deixa eu falar pra vocês o preço dessa flor. É R$9,90. Com duas flores. Qual a condição de eu pagar R$5,00 em uma flor pra pôr no kit? Não rola, né? Não rola real. Deixa eu ver se eu acho alguma outra mais barata. Porque... Olha essa aqui, linda. Eu acho essa bem bonita. Deixa eu ver. Vem R$4,00, R$7,00. Essa vem R$7,00. Tá R$10,90. É. Essa aqui tá melhor. Tá mais dentro. Mas essa cor, gente, eu acho que vermelha pro dia dos namorados é melhor. Tem uma outra ali? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa aqui. Essa é linda também. No estilo daquela primeira, mas menorzinha. Aqui vem R$3,00, R$6,00, R$9,00. Essa tá dentro do orçamento. Vai sair a R$1,10 cada flor, assim. Cada unidade. Achei ela bem bonitinha. E é vermelha. É da cor que, né? Eu vou levar essa aqui. Por enquanto, até agora, tá sendo a única coisa salvando aqui no orçamento, né? Olha essa aqui também, gente. Que linda. Só que assim eu acho pequenininha pra colocar uma só no kit. Tem que colocar três, pelo menos, pra ficar bonito. Também tá sem preço. É, de qualquer jeito tá muito pequenininho. É, essa aqui é a que mais me agradou até agora. Vou levar ela. Olha esses aqui, que lindos. Eu nunca usei deles, não. Mas acho que eu vou levar um pra eu experimentar, gente. Quem sabe dá certo. Ele tá baratinho. É R$3,50. Talvez eu jogue com aquela flor. Eu peguei essa outra florzinha. Mas ainda nem sei se eu vou levar. Estou analisando, tá? Ela tá R$11,90. Tô analisando aqui se eu levo ou não levo. Até a hora de passar no caixa eu decido. E esse aqui eu vou pegar. Vou fazer o teste. Achei ele bem bonitinho. Acho que vai deixar o kit mais delicado. Esse vasinho branco... Ele é todo trabalhadinho. Eu acho que ele vai ficar lindo com essas florzinhas aqui. Pra decorar a loja, pra fazer foto. Eu vou levar, mas esses aqui não vão ser pra kits. Vai ser pra ornamentar a loja. Que eu achei lindo. E eu vi esse cactuzinho aqui. Olha como que ele é fofo. Pra fazer foto masculina. Com perfumes masculinos. E pra também decorar as prateleiras masculinas. Ele tá saindo a R$13,90. Eu vou levar ele também. Então vou fechar a minha compra com esse enfeitinho pra loja. Esse aqui também pra loja. E para os kits mesmo. A única coisa que salvou aqui neste lugar, querido. Foram essas flores e esse matinho aqui. Nossa, meu solá tá desfocando muito. Porque do resto, tudo aqui tá absurdamente caro. E eu não vou levar. Eu mudei de ideia. Eu vou colocar essa aqui também. Junto. Pra fazer kit com o sabonete branco. Hidratante do flor de maçã. E essa flor. Tô achando ela muito linda. E apesar da cor ser assim, né? Diferente. Eu vou levar e vou fazer kit com aquele hidratante que também é laranjinha. Vai combinar. Vai ficar lindo. Então vou incluir essa aqui também. Nossa, gente. Eu gastei tempo demais naquela loja. Já tá à noite. Eu ainda não fiz metade das coisas que eu tinha pra fazer. Poxa vida. Tá puxado, tá? Pobre quando descansa. Carrega pedra. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que ir lá pro shopping porque já tá tudo fechando aqui no centro. Ainda tem que comprar papel. Tem que comprar papel de presente, durex. Um monte de coisa. E eu não vou fazer essa minha saída não valer a pena não, rapaz. Tá doida? Eu vou pro shopping. Dou meu jeito. Eu não sou caixote quadrado, então eu me rolo. Vamos lá. Vamos que vamos. Vim parar no shopping. Não teve outro jeito. Não teve outro recurso. Só, gente, que eu tenho meia hora. Exatas meia horas. Meia horas, né? Foi ótimo. Eu tenho meia hora pra chegar lá na loja, liberar minha irmã. Meu Deus. É, minha filha. Achando que ter loja é só algo ruim. Pois é, a gente tem que fazer tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Então deixa eu correr pra papelaria, comprar os papéis que faltam. E aí, direto pra loja, correndo, voando. Cara, eu tô andando igual o bandido. Sabe? Parece que eu acabei de cometer um assalto. Eu tô até atropelando as pessoas. Eu tô com fome. Meu Deus. Tem que ver todo mundo comer. E não dá tempo nem de parar aqui pra fazer uma boquinha. Cheguei. É, gente. Hoje, definitivamente, eu não tô com sorte. Olha só os que tem aqui. Os estampados são só infantis. Eu queria de flor ou de coração, mas não tem. Liso. As duas cores mais bonitas que eu achei foram essas. Não tem vermelho. E os papéis de presente não tem nenhum florido ou de coração. Só tem assim, que é saquinho. Mas assim, eu tenho lá na loja. Papel, papel mesmo de presente, igual esse aqui. Não tem da estampa nem de coração, nem de flor. Então, e aí? O que é que eu faço agora? Diante da extrema falta de sorte e de opção, eu vou levar esses dois aqui. Que é um rosinha, né? Um rosinha pro lado do coral. Dá pra usar com aquelas flores laranja, com flor de maçã, esse aqui. E vou levar esse rosa, esse tom de rosa aqui e ver o que é que dá pra fazer com ele. E vou aproveitar também e levar dois laminados. Um vermelho e um meio acobreado. E ver o que é que dá pra fazer. Porque não tem outro. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Gente, eu não consegui resolver praticamente nada que eu saiba aqui pra resolver. Como vocês podem perceber, eu não achei pra comprar o meu suporte. Então, é por isso que eu tô nessa posição, assim, deplorável. Porque é o único jeito que tem pra eu filmar. Ai, meu Deus, deu tudo errado. Mas, 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 mas. Sempre tem o mas. Também não vou ficar lamureando, né? Fui, fiz o que deu pra fazer e é isso mesmo. Porque a vida é assim. Tem dia que a gente planeja tudo de um jeito e sai tudo de outro jeito. E não vai ser eu, né? Madmozé, que vou deixar de sorrir pra ficar aqui reclamando. Então, comprei o que deu pra comprar mesmo. E é isso, gente. Bola pra frente. Que atrás vem gente. E, como diz o outro, tudo acontece por um motivo. Já tem muito tempo que eu tô com uma vontadezinha bem esperta de ir em São Paulo. Porque aqui na minha cidade tá complicadíssimo comprar uma caneca pra fazer um kit, uma flor. Gente, eu fui outro dia orçamentar pra comprar bucha de banho pra eu fazer um kit. Uma bucha de banho R$8,50. Então, gente, minha querida, dá vontade de pular lá da ponte. Eu não vou ficar comprando coisas fora do meu orçamento porque o kit fica mais caro, não é interessante pro cliente. Kit garrado é dinheiro perdido. Então, eu não vou ficar perdendo tempo gastando além do que eu posso. Então, foi basicamente isso. Vamos lá, então. Naquela lojinha de treco lá, que foi a primeira que eu fui. Eu comprei o cactuzinho. Achei ele bem bonitinho. É assim? Não, é assim. Ele fica desse jeito, ó. Como que ele é. Eu vou colocar ele na prateleira masculina. Achei ele fofo pra fotos masculinas também. Comprei a florzinha. Essa aqui eu achei tão fofa. Gente, eu vou colocar aqui mesmo, tá? Pra enfeitar a loja, como eu disse. Achei ela bem bonitinha. Bem meiga. Essa aqui, né? Foi o olho da minha cara. Eu até tinha contado errado, porque eu tinha falado que eram nove, mas são oito. Olha pra você ver. Oito flores, gente. Por dez reais. Então, deixa aqui nos comentários pra mim. Na cidade de vocês, tá esse preço mesmo? Porque eu tô achando caro. Eu, sinceramente, tá? Querida, porque você é de plástico, meu amor. Você não é flor natural, não. Vamos tá descendo um pouquinho esse preço. Mas elas são lindas. Eu achei bem lindas. Essa aqui vai ser pra kits. Deixa eu tirar aqui, porque senão a minha pessoa não aparece. Porque a gente tá sem suporte pra colocar o celular. Amanhã eu vou ter que voltar no centro pra procurar isso. Porque como que eu fico gravando desse jeito? Aí, ó. Bato na mesa, cai celular. Olha o ângulo. Como que eu tô, gente. Olha a situação, meu Deus. Quando a pessoa tá, assim, não tá favorecida. Sabe aquela coisa, assim, não estou favorecida nesse ângulo? Pra fazer o quê, né? Isso é por vocês. É pra não deixar de gravar pra vocês. Comprei o tal do Matinho. Deixa eu abrir ele aqui. Eu fiquei querendo abrir lá na loja. A mulher falou assim comigo. Senhora, se abrir, tem que pagar. Deu vontade de falar com ela. Minha filha, eu vou pagar de qualquer jeito. Porque roubar ele é que eu não vou, né? Mas não falei nada, né, gente? Que mamãe me deu educação. Olha só que coisinha mais linda. Mas nem tudo que é lindo fica bom em kit. Então por isso que eu falei com vocês que eu vou testar. Vou testar, ver se eu faço aí uns kitzinhos pra ver. Porque eu acho ele romântico. Mostrar pra vocês. Tá aqui, né, gente? A cruelmente cara, mas linda. Porém, todavia glamurosa florzinha. Essa custou R$10,90. Eu vou colocar ela assim, com as folhagens. Acho que vai ficar bem bonito com aquele hidratante flor de maçã. Vai ficar... Eu já até perdi a conta de quantas vezes que eu falei que eu vou colocar essa flor com aquele hidratante flor de maçã. Será que eu tô pensando, gente, que as pessoas, elas não tão entendendo? Elas falam outra língua, por isso que eu tô repetindo, repetindo, repetindo. Mas sabe o que que é? Porque vai gravando picado. Corta, continua, corta, continua. Quando a gente vê, a gente tá falando a mesma coisa um milhão de vezes. Relevem, relevem, porque é o meu primeiro vlog. A gente vai melhorar, a gente vai, sabe? A gente vai chegar aí no jeito pra ficar top. Então, comprei mais essa daqui. E comprei um vasinho branco, que é pra colocar a florzinha que vai ficar aqui na loja, né? Que não é pra kit. O vasinho branco. Gente, eu achei ele tão lindo, olha. Eu amo coisinhas assim. É igual a minha parede aqui da loja. Ela é toda assim, nesse efeitozinho. Eu acho bem bonitinho. Vai ficar tão fofo. Meu Deus, vai ficar tão fofo. Vai ficar lindo, não vai? A florzinha com esses detalhezinhos brancos nesse jarrinho. Aí vai ficar tipo assim, ó. Oh, que bonitinho, meu Deus. Então, isso aí foi na primeira loja, né? Que é o quê? Quase dois. Devia ser quase vinte, né? Porque eu não achei nada de quase dois lá. E aí, gente, foi a segunda outra decepção. Foi na papelaria, porque só tinha... Cara, só tinham cores esquisitas. Só tinha esses bonitinhos. E eu peguei os dois, mas... Não é o que eu queria. Não. Eu queria, cara, um micro-ondulado, assim, com flores. Com corações. Vocês dois estão me entendendo? Mas é isso. A gente tem que fazer o quê? Fazer palhaçada da derrota. Palhaçada da derrota. Porque eu fiquei tão molada. Eu falei, cara, hoje não é o meu dia. Hoje não é o meu dia de estar aqui nesse centro. Não é o meu dia. Porque... Por que eu não tô lá na minha loja, cara? Fazendo minhas vendas. Postando meus stories. Não é o meu dia. Mas... Comprei o que deu. E é isso mesmo. Trouxe dois laminados. Não me pergunta pra quê, não. Tá, querida? Porque nem eu sei. Eu vi e falei, poxa... Tá dando tudo errado hoje, né? Mas esse papel brilha. Ele é bonito. Eu trouxe. Nem sei o que eu vou fazer. Mas perder eu não vou, não. E pra finalizar... Eu trouxe três durex. Que eu tava precisando. Gente... Deixa eu tirar a bagunça pra finalizar o vídeo. Não sei nem quanto tempo de vídeo que tá. Espero que não esteja muito. Porque eu tô há tantas horas naquele centro. Que eu nem sei, assim... Quanto tempo de vídeo isso vai dar. Mas vamos lá. Amanhã... Amanhã eu vou ter que voltar no centro. Tá? Eu vou precisar... Você tá assistindo esse vídeo já é amanhã. Né? No caso, eu vou postar esse vídeo sábado. Então, pra você... O hoje... Eu tenho que voltar lá no centro. Dia de sábado aqui na loja... Eu gosto de fechar a loja cinco horas na tarde. E aí... Eu nem sei como que eu vou fazer. Vou pôr a plaquinha de novo lá na porta. Deixar a minha irmã olhando. E vou. E aí eu vou ver o que que eu faço. Por quê? Eu preciso comprar o suporte pra gravar. Eu não tenho a menor condição de ficar gravando aqui. Porque essa lua... Meu amor! Nunca precisei. Olha! Olha isso! Nunca precisei. Tá? Então eu vou colocar o meu suporte ali lindo e fino no meu ângulo. Dá licença? No meu ângulo. Tá? E outra coisa também. Eu preciso imprimir as tags que eu não imprimi. Ou seja... O meu destino é voltar naquele inferno daquele centro. Odeio ir no centro, gente. Por isso que quando eu fui abrir minha loja, eu nem quis saber de lado de centro. Porque é tumulto, é muvuca. Ai! Mas tá bom, tá ótimo. Porque aqui, gente, eu vou te falar. Para me deixar realmente pé da vida, precisa de muito mais do que florzinhas caras e papéis feios. A gente vai fazendo de acordo com o que a vida oferece. Porque não vai ser eu que vou morrer por isso, né? Não, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Vai perdoando qualquer coisa, porque é o primeiro vlog. Então, com certeza, ficou bem ruim. Mas eu vou postar assim mesmo, porque canal é assim. A gente vai crescendo junto com o público. A gente vai fazendo, aprendendo, corrigindo. E no fim, dá tudo certo. Um beijo grande para vocês. Tchau!